Tô fazendo umas anotações aqui. Tô fazendo umas anotações aqui. Tô fazendo um evento de Páscoa, tá? Então vão preparando aí as dúvidas que vocês têm com relação ao nosso evento. Quem não conseguiu estar nos grupos e tirar suas dúvidas, agora é a última chance de tirar dúvidas, tá bom? Vem chegando, vão entrando. Pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Boa tarde. Hoje, coloquem nos comentários pra mim se a imagem tá boa e se o som tá bom. Pessoal do Instagram também. Coloquem pra mim se a imagem tá boa, se o som tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Ai, que chá amargo. Felice disse que pra ela tá ótimo. Ah, então tá. O pessoal do YouTube tá falando que tá ótimo. Aqui no Instagram também, prontamente. O pessoal já tá falando que tá ótimo. Som e imagem. Bom. Todo mundo sabe, então, que a gente estava. Hoje é quinta, né? E essa semana foi a semana que a gente deu início ao nosso evento de Páscoa 2023. Nosso evento gratuito. Certo? Então, hoje é quinta-feira. Sempre na quinta-feira, quando a gente faz o lançamento de um evento, né? E automaticamente de um produto novo. Que foi o caso do nosso método Páscoa de Ouro. Na quinta-feira, à tarde, às duas horas, eu faço uma live pra tirar as últimas dúvidas. Porque nem todo mundo conseguia estar ali na hora que o administrador abriu o grupo pra tirar alguma dúvida. Então, eu vou estar tirando dúvidas sobre as três aulas do evento gratuito. E vou estar tirando todas as dúvidas de quem tá com dúvida ainda sobre o nosso método Páscoa de Ouro. O valor, formas de pagamento. Como é que você faz pra comprar, tá bom? Só vou esperar os... Se o pessoal já compartilhou a live dentro do grupo, estão compartilhando? Estão compartilhando, agora que sei. Então tá, vamos esperar mais uns cinco minutinhos antes, então, da gente começar a tirar as dúvidas. Tenho informações importantes pra passar aqui também nessa live sobre o nosso curso completo. Terminei o chá, agora eu vou pra água. Sabe cadê minha garrafinha branca, não? Tá na minha vida. Ó, só coloca essa daqui no lugar dessa daí. Essa aí deve estar mó gelada. Boa tarde, boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Gente, esse evento tá assim, ó, foi incrível. Bom, foi incrível por quê? Porque amanhã as aulas já saem do ar, né? A gente já tá em fase final. Hoje à noite os grupos não são abertos pra dúvida, amanhã também não são. Então, agora eu e minha equipe estamos em peso com foco lá nas nossas alunas do método completo. Estamos dando uma atenção total lá dentro da nossa área de membros. Então, aqui é a última oportunidade pra tirar dúvidas. A Tatiane tava assistindo a aula agora do curso. Tatiane, como é que tá esse curso por dentro? Conta aí nos comentários. O que que é o nosso método Páscoa de Ouro por dentro? Fala aí pro pessoal. Vale a pena ou não vale? Como é que tá a didática desse curso completo de Páscoa aí? Que a gente abriu as inscrições ontem de manhã. Ontem de manhã. Conta aí pro pessoal nos comentários. Incrível. Aí, ó. Tá incrível mesmo. Modéstia à parte tá incrível. Completaço. Aula. Tudo que realmente vende na Páscoa. O que vai ser vendável nessa Páscoa tá lá dentro. Olha o que a Tatiane falou aí. Que já começa logo ensinando a divulgar. Ela tá amando. Muito importante, né? Aprender a divulgar o produto. Ó, aqui também tem a Patrícia falando. O curso é excelente. Obrigado, Patrícia. A Maura também disse que valeu muito. Ela tá amando o curso. Ai, que bom, gente. E são alunas que já saíram na frente da concorrência. Porque estamos agora em dia 9 de fevereiro. Ou seja, como é que não vai? Como é que elas não vão estar daqui um mês? Ou logo depois que passar o carnaval, quando começa a melhor época pra divulgar? Vão estar super afiadas, dominando as técnicas, dominando as estratégias de marketing. Vão saber exatamente o que elas têm que fazer pra vender muitos ovos de Páscoa com tudo que tem lá dentro do nosso treinamento. Então, e isso é uma realidade alcançável pra vocês todos que estão me assistindo. Pra quem tá lá, pra quem participou do evento. Porque quem participou do evento tem interesse em vender ovos de Páscoa, né? Então, o nosso treinamento tá incrível. Tá algo diferente, completo. É o curso completo... É o curso mais completo da internet sobre ovos de Páscoa, né? Chocolates. E abro um parênteses aqui, né? Chocolate não se vende só na Páscoa, né? Chocolate se vende o ano inteiro. Então, as alunas que estão entrando pra dentro do nosso treinamento método Páscoa de Ouro, elas estão pegando o ouro em pó lá dentro. Porque elas vão poder aplicar durante o ano inteiro pra aumentar o faturamento delas em todas as datas comemorativas. Porque não tem só aula ensinando a fazer ovo de Páscoa lá dentro. E assim, ano passado teve muitas alunas que faturaram alto depois que colocaram o nosso curso em prática. Teve aluna que faturou 7 mil reais, 5 mil reais, 14 mil reais na Páscoa do ano passado. Então, imagina esse ano. O curso tá mais completo ainda. Tem mais... Tem tendências, né? Mais atualizações lá dentro do curso. Então, tá assim, ó, incrível. A Sabrina disse que adquiriu ontem o curso e ela já tá colocando em prática as dicas. Ah, muito importante. Já gostei, Sabrina. Mais importante do que adquirir o nosso treinamento é colocar em prática, né? Então, vamos tirar as dúvidas? Vamos tirar as dúvidas, então? Bom, como estamos no início da live, deixa eu falar aqui uma coisa para eu não esquecer. A gente vai fazer uma super surpresa, né? Vai ter um sorteio, tá? Um sorteio que vai acontecer amanhã às 20 horas para todo mundo que estiver dentro do treinamento. Tá? Todo mundo que estiver dentro do treinamento método Páscoa de Ouro vai concorrer a esse sorteio. Vai ser o sorteio de uma caixa surpresa, que não vai ser surpresa mais, porque eu já vou falar aqui. Tá? Uma caixa surpresa comigo não funciona, gente. Tá? Ó, a caixa surpresa, que não é mais surpresa. O que vai ter dentro da caixa? O que a ganhadora vai ganhar? Ela vai ganhar, eu vou pegando as coisas aqui, porque eu tenho, né, aqui no meu ateliê. Mel, pega para mim uma panelinha multiuso. Pode ser a rosa clarinha, se tiver. Ah, a clarinha tem ela lá. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Ó. Vai ganhar uma panelinha multiuso. Espátula de silicone. Um termômetro, que é muito importante para quem vai produzir os ovos de Páscoa este ano. Formas de ovos, trufas, doces, tá? Forminhas de ovos. Vai ganhar corante próprio para chocolate. Vai ganhar manga de confeitar. Um bico 1M da Wilton, tá? E um bico Perlé. Vai ganhar papel chumbo, que a gente usa muito na Páscoa. Vai ganhar embalagens, né, para os ovos. Algumas embalagens para os ovos. Vai ganhar sacola personalizada de Páscoa. E vai ganhar uma panela da Nelflan. Deixa eu mostrar aqui igual a minha. Que é essa panela maravilhosa, aonde a gente faz os nossos recheios dos nossos ovos de colher. Então, essa caixa surpresa, ela está recheada de prêmios. Que uma pessoa vai ganhar amanhã no sorteio. Para participar do sorteio, tem que estar dentro do nosso treinamento. Todo mundo que adquiriu o nosso treinamento ontem. E que vai adquirir até as 19 horas de amanhã. Vai estar concorrendo a esse sorteio, tá? Mahari, se eu pagar o boleto amanhã. Se você pagar no boleto amanhã. Você manda o seu comprovante de pagamento para o administrador do grupo em que você está participando. Que ele vai colocar, vai passar para a nossa equipe o seu nome. Para a gente colocar no sorteio também, tá? Então, gente, além do curso ser completo, ter tudo. Você ainda vai concorrer a um sorteio incrível. Vai ter acesso. Vai ter acesso a bônus exclusivos. Aonde tudo que a gente ensina nos bônus. Agrega ainda mais valor para o seu cardápio de Páscoa, tá? Então, assim, não percam tempo. Quem gerou o boleto ontem, dá jeito de pagar esse boleto hoje. Corre, tá? Quem gerou o boleto hoje, consegue pagar esse boleto hoje. Quem gerou o boleto ontem, consegue pagar o boleto hoje, tá? Quem está gerando o boleto hoje, paga esse boleto agora na parte da tarde. O mais rápido que você puder. Ou se não conseguir pagar hoje da tarde, paga amanhã de manhã. No início da tarde. Mas, paga até as 19 horas para você concorrer a esse sorteio. Já pensou? Além de ter acesso ao melhor treinamento de Páscoa da internet, você ainda ganhar uma caixa surpresa recheada de prêmios para melhorar ainda mais a sua produção de ovos de Páscoa? Não dá para perder, tá? Deixa eu botar as coisas aqui para o lado. Depois, no final da live, eu falo novamente sobre isso. A Tânia disse que já está colocando em prática agora. Nesse momento, as casquinhas. Gostei de ver, hein? A Thelma não está conseguindo achar o link para comprar. Deixa eu te falar. Gente, quem está dentro dos grupos de Páscoa, consegue comprar através do link que o administrador libera, tá? O administrador libera um link. E aí, você consegue estar comprando através do link que ele liberar. Quem está aqui na nossa live, que é o de paraquedas, não participou do evento e quer comprar o nosso curso de Páscoa para também participar desse sorteio, concorrer a essa caixa surpresa, pode comprar através do link que está disponibilizado aí. Eu postei um vídeo ontem sobre o nosso método Páscoa de Ouro. Aí, ali, eu coloquei o link de compra. Você pode comprar por ali também. Ou também, através da bio do meu Instagram. Está lá na bio do meu Instagram o link também para entrar para o nosso método Páscoa de Ouro, tá? Se não está no grupo, Thelma. Então, você pode comprar por ali. Aí, você sai da live e procura esse videozinho no meu canal ali. Depois da live, eu acho que é o primeiro vídeo que tem ali no meu canal, já falando do método Páscoa de Ouro. Aí, você consegue comprar por ali, tá? Vale muito a pena. Muito a pena. A Maura está aqui falando que comentou já sobre os recheios diferentes. Já começou a ter encomendas sem ao menos divulgar as fotos. Só seguindo as suas dicas do curso. Vocês ouviram isso? A Maura está seguindo algumas dicas lá de dentro do curso. Nem divulgou ainda o sabor dos recheios novos que ela vai utilizar. E só com as dicas que tem lá dentro do nosso curso completo, já está recebendo encomendas. Imagina, nem começou a divulgar ainda, de fato, né? Cardápio, opções de ovos, fotos e tudo. E já está recebendo encomendas. Só de usar algumas dicas lá de dentro do nosso curso. Imagina como é que vai ser a Páscoa da Maura este ano. Maura, depois tu não esquece de mandar o feedback depois que tu fechar todas as vendas. Tipo, sentou no teu sofá, terminou de entregar todas as encomendas de Páscoa, sentou no sofá. No outro dia, você passa esse feedback pra mim, pra minha equipe, pra gente saber aí como é que foi, ó. Foi lucrativa aí a tua Páscoa, como eu prometi lá dentro do nosso treinamento que ia ser. O foco do nosso treinamento é esse. Fazer você colocar muito dinheiro no seu bolso, nessa Páscoa, com a venda de ovos. E outras coisinhas mais também. A Leodice está te perguntando se tem algum app pra ver os cursos. O curso. Ah, eu não me lembro disso. Acho que tem a Hotmart, tem, né? A própria Hotmart tem um aplicativo que você baixa no seu celular. E através desse aplicativo, você consegue ter acesso a todos os cursos que você tem. ali na Hotmart, pelo mesmo lugar. Aí você consegue assistir o curso pelo celular. Tem da própria Hotmart, tá? Eu não tinha certeza do nome desse aplicativo. Não, é Hotmart. Só Hotmart, tá. A Mari Nilde está perguntando quando vai ser o sorteio. O sorteio vai ser amanhã, às 19 horas. Eu vou gravar, né? Eu sempre gravo direitinho a tela do computador, mostrando o nome da ganhadora, a nossa lista lá com os nomes que estão concorrendo. E aí, às 20 horas, a gente divulga esse resultado dentro dos grupos de WhatsApp. E aí, todo mundo que está dentro dos grupos, fica sabendo quem é a ganhadora. Quem não está nos grupos, pode ver o resultado desse sorteio também através dos stories do meu Instagram, porque eu vou divulgar por lá também, tá? Porque tem gente que compra o curso e não estava dentro de nenhum grupo de WhatsApp, mas, obviamente, está concorrendo ao sorteio também, quer saber do resultado, a gente posta lá. E qualquer coisa, se não tem Instagram, a gente faz um videozinho e posta também o resultado do sorteio no YouTube, tá? A Karine aqui confirmou o aplicativo da Hotmart. Hotmart mesmo. Sparkle. Isso, era uma coisa... É, Hotmart e Sparkle, isso aí. Então tá. Então tem como assistir o curso pelo aplicativo. E depois, tudo que você comprar de cursos pela Hotmart, você vai acessar por esse mesmo aplicativo. Sabe que novo que estava na minha cabeça e tanto que a gente faz coisa de confeitarismo? Sprinklers, que é as coisas que a gente bota no bolo. Deu, mas não é? É uma coisa parecida com isso. A Denise está perguntando sobre as cascas, se elas têm que ficar em temperatura ambiente ou na refrigeração. Tá, vamos lá. Você fez as casquinhas dos ovos, que nem eu ensinei lá na aula 1 e na aula 2 do nosso evento. Fez as casquinhas de ovos, colocou nas forminhas, levou para a geladeira, cristalizou lá dentro, né? Deu aquele tempo ideal que tem que ficar lá o chocolate na geladeira. Você tirou e desenformou a casquinha. Pause aí. Desenformou a casquinha do chocolate? Você vai colocar imediatamente essa casquinha para descansar, para secagem. Ela vai passar por um processo de secagem. Esse ponto é muito importante. E muita gente se atrapalha aí. Pensa que errou a temperagem. Pensa que o chocolate não é de boa qualidade. Quando, na verdade, só não teve paciência de esperar o processo de secagem. Depois que passou pelo tempo do processo de secagem, a sua casquinha está mais sequinha, você consegue manusear ela, pegar ela na mão, sem que ela fique derretendo o chocolate. Aí chegou o momento de você embrulhar com papel chumbo. Não é papel alumínio, papel chumbo, tá? Embrulhou no papel chumbo, você vai colocar ela numa caixa grande, tá? Eu gosto, eu já fiz live ensinando. Inclusive, essa live vai estar lá dentro também do nosso treinamento Método Páscoa de Ouro, que é uma live onde eu ensino ao vivo todo o processo para armazenar as casquinhas de ovos de Páscoa, tá? E aí a gente fez isso durante uma live com papel chumbo, embalamos todas as casquinhas, colocamos uma em cima da outra na posição correta, tá? E na quantidade correta para não pesar e uma marcar a outra. Depois que você faz isso, você fecha a sua caixa e coloca ela no local mais arejado da sua casa. Não pode ser um local que tenha a luz, que a luz fique em cima, não estou falando da luz do sol, tá? Eu estou falando da luz das lâmpadas, luz artificial. Não pode ficar a luz ali em contato com a casquinha do ovo. Ah, Mahara, mas não está protegido dentro do papel chumbo, tá? Mas a luminosidade, ela atravessa esse papel e acaba manchando as nossas casquinhas de ovos, tá? Então tem que ficar no local arejado, sem luz e sem umidade, tá? Quando a gente fala que o local tem que ser sem umidade, a gente tem que pensar qual é o local mais úmido que existe? Qual é o local mais úmido que existe? Vamos ver se vocês vão acertar. Isso está escrito atrás de todas as embalagens dos chocolates, tá? E as pessoas passam por cima dessa informação e querem armazenar nesse local que é o local mais úmido que existe. Qual é o local mais úmido que existe? E a gente vai lá e quer guardar exatamente nesse local os chocolates, os ovos. qual é? A geladeira, né? A geladeira não é o local mais úmido que existe? Você não tira uma garrafinha de água dentro da geladeira e automaticamente fica suando a garrafinha? O mesmo vai acontecer com a nossa casquinha de chocolate, com os nossos ovos. Você já deve ter pego um chocolate que estava derretendo e aí você correu e colocou ele para a geladeira e esqueceu ele lá e aí foi tirar no outro dia e ele ficou suando para consumir, tá? O mesmo acontece com a casquinha. Ô, Mel, pega para mim um... A gente tem um chocolate fechado ali? No gavetão? Acho que tem um da Melklin e da Harald. Eu quero ele. Esse aí? É. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer juntos isso. O que está escrito aqui? Chocolate branco Harald e Melklin. Tá? Maravilhoso, por sinal. Vamos ler aqui, gente. Vamos ler aqui. Deixa eu ver. Conservação. Aqui. Tem informação aqui atrás. Conservação. Armazenar o produto ao abrigo da luz. Ou seja, não pode ficar em contato com a luz. em local fresco, seco, arejado e longe de produtos que exalem odor. Geladeira também é um dos locais que mais exalam odor. Né? A cebola parece que pega gosto em tudo se você não deixar ela bem embalada. qualquer coisa. Uma fruta, um morango, né? Empregna todas as outras coisas. Então, a geladeira também. Além de não ser um local seco, ainda é um local que exala odor. Tá? Em temperatura entre 18 e 25 graus. 25 graus é uma temperatura ok. Tá? E essa temperatura de 25 graus, você consegue manter ela um pouquinho mais baixa? as suas casquinhas de ovos quando você faz todo aquele processo de embalar as casquinhas com papel chungo da forma correta. Tá? Vai manter aquela temperatura em que está o chocolate. Certo? Manter a embalagem sempre fechada após o uso. Caso não use todo o conteúdo, envolva a embalagem original com filme plástico fechando bem. Tá? Não recomendamos o armazenamento em geladeira, pois pode causar alterações sensoriais no produto. Tá bom? Gente, não é a marrada que está tirando do além essa informação e está querendo socar a goela baixa em vocês. Está escrito aqui na própria embalagem de um chocolate nobre. Está inscrito em todas as outras marcas de chocolate. Então vocês precisam aceitar isso. Chocolate não se guarda na geladeira. Os nossos ovos de páscoa a gente não guarda na geladeira. Mahara. Daí vamos abrir uma aspas aqui que todo mundo vai falar isso. Mas Mahara, na minha região é um calor horrível. E as trufas? Nem as trufas? De preferência nem as trufas. Porém, você fez uma trufa que levou um uva ou morango, né? que agora tem a modinha daquela trufa que eu ensinei na terceira aula do evento. A trufa aquela que teve um recheio de brigadeiro branco de ninho com morango dentro. Que é para vender no mesmo dia. É aquela produção que você faz e vende. Certo? Esse tipo de trufa ok. Lembrando, esse tipo de trufa vai estar embalada naquelas embalagenzinhas de trufa que tem na própria embalagenzinha deixa eu mostrar para vocês aqui. Espera aí. Segura aí. Peguei umas embalagens de trufa aqui. Aqui tem uma de bombom. Ó. Essa embalagenzinha de bombom aqui por exemplo. Aqui está o lado dela da embalagem de bombom e do outro lado tem o que aqui? Papelzinho chumbo. Então ela vai ficar bem embalada a sua trufinha enroladinha aqui. E aí você vai além dela estar bem embalada aqui você vai ter que colocar ela dentro de um pote. De preferência que você coloque também um forro de papel chumbo embaixo do pote e depois feche com papel chumbo toda a parte de cima em uma tampa bem vedada e lacrada onde não entre nada ali. Eu estou falando disso numa situação aonde você vai precisar mesmo guardar essa trufa na geladeira porque ela tem algum tipo de fruta dentro. Ok? Nessa situação você vai fazer isso. Mas agora você imagina você fazer isso com as suas 50 encomendas de casca de ovo. Além de não ser nem não é viável fazer isso está ali atrás do chocolate não é recomendado armazenar o chocolate na geladeira. Tá? Aqui outra embalagenzinha de trufa a mesma coisa ó ó aqui está a embalagenzinha mas ela é um papel chumbo adoro o cheirinho gente que lembra a páscoa né? A nossa páscoa da nossa infância então não pode tá? Respondendo de forma bem objetiva agora a tua pergunta armazenar fora da geladeira em temperatura ambiente embalado da forma correta dentro das caixas local seco arejado e longe da luz da luminosidade certo? A Tânia e a Heloisa a mesma dúvida minha região é muito quente o que fazer? Gente deixa eu falar com vocês uma coisa aqui não importa se a sua região está com 40 graus não dá para armazenar chocolate na geladeira a não ser que seja um ovo de colher que precisa por exemplo o nosso ovo pudim o nosso ovo pudim que tem lá dentro do nosso treinamento no nosso curso completo de páscoa é um ovo que precisa ficar dentro da geladeira mas aí aquele ovo é assim ele é de comer gelado ok? é aquele momento que você faz e armazena ali pouco tempo antes do cliente vir retirar o cliente já vem consciente o cliente já compra aquele produto consciente que aquela casquinha ela pode suar um pouco depois mas tem algumas técnicas que você pode fazer também para o ovo de colher que é botar o papel chumbo na parte de trás da casca do ovo a gente está sem casca de ovo já aqui né me alcança um ovinho pequenininho um bebezinho aqui aqui tem uma casquinha bebê ó aqui eu tenho uma casquinha bebê você pode fazer o que aqui ó também que é muito quente e aí o ovo de colher uma rara você vai ó pelo menos aqui ó só na beiradinha você vai tentar proteger essa claro que você não vai fazer assim que nem eu estou fazendo aqui tá vai arrumar bonitinho aqui eu estou só mostrando tem alguma embalagem aí não pode deixar deixa tá naquela ali também na bonitinha tá só quero dar um exemplo aqui pra elas tá ó aí essa parte aqui vai ficar embaladinha você coloca lá o seu ovo na embalagem né na embalagem do da caixinha do ovo de colher mas ele vai estar com a casca aqui protegida se você mora numa região muito quente tem essa alternativa porque o papel chumbo ele é fantástico a gente tem a sensação que ele não vai ajudar o nosso chocolate a suportar o calor gente ele ajuda e muito sabe por quê? a gente fez aqui no ateliê na live a gente embalou se não me engano 15 castas de ovos né Mel de todo tipo de cor e moldura né a gente a gente embalou no papel chumbo casquinha laranja rosa branca preta meio amargo com desenho na embalagem sem desenho coelhinho a gente embalou tudo e botamos numa caixa fechada e eu botei em cima de um armário que eu tenho aqui no ateliê esse armário ele não fica de frente para ar-condicionado tá? fica numa parte bem alta não fica em contato com luz nem nada e o meu ateliê ele para quem não sabe ele é feito de container sabe o container? ele é um latão né? meu ateliê foi feito dentro de um container então no calor quando a gente não liga o ar-condicionado aqui dentro é muito quente é muito quente e vocês sabem quanto tempo a gente deixou aqueles ovos embalados ali no papel chumbo dentro daquela caixa com tampa aquele pote com tampa a gente deixou um ano né Melora? um ano a gente deixou um ano para ver como é que ia ficar nem a cor não alterou não alterou a cor alterou um pouco o cheiro obviamente né? a cor praticamente não alterou os ovos estavam intactos firmes nenhum sinal de derretimento nada então papel chumbo ele é poderoso para armazenar para manter a temperatura do nosso chocolate tá? então o que que acontece? que muita gente ah mas eu embalei mesmo assim derreteu se ele ficou derretendo mesmo depois que foi para o papel chumbo é porque você não teve paciência de esperar o processo de secagem você desenformou essa casquinha e depois de 10 20 minutos você já quis embalar e guardar não passou pelo processo de secagem essa casca precisa secar tá? tem que passar pelo processo de secagem porque senão começa a derreter mesmo independente de qual chocolate que seja tá? a Heloísa disse que vai experimentar fazer esse armazenamento com papel chumbo vamos lá a Claudinete perguntou se pode usar o mesmo método de temperagem que tu usou na aula com chocolate branco pode pode só tem que tomar um cuidado maior tanto chocolate nobre branco quanto as coberturas fracionadas brancas são são muito sensíveis tá? o chocolate branco ele queima com muita facilidade a gente tem que prestar atenção também no que que tá escrito aqui tá? qual é a temperatura máxima que esse chocolate pode chegar que a cobertura pode chegar independente se é chocolate nobre ou cobertura se é branco é mais sensível você tem que cuidar mais o tempo que você coloca pra derreter no micro-ondas certo? mas o processo de temperagem dos nobres é o mesmo o mesmo mesmo tá? eu fiz ovos ano passado e vendi muito bem agora fui mexer nas caixas de embalagens e materiais que tinha achei duas cascas intactas também embaladas com papel chumbo chocolate nobre da garoto viu? não é só eu que tô falando se tiver armazenado da forma correta e no local correto com papel chumbo a casca dura aqui no ateliê a gente viu durou um ano um ano inteiro as cascas estavam intactas e não foi um teste num tipo de casca foi em várias opções a gente testou com chocolate nobre com chocolate com coberturas fracionadas todas as cores e estavam todos perfeitos né Melren? todos todos inacreditável tava tudo intacto perfeito gente e vamos combinar quem nunca comprou ovo em supermercado e a gente comprou ovo obviamente que era do ano passado né? e aí como é que aquele ovo ainda tava bom? porque ele vem embalado também no papel chumbo né? fica mantém aquela temperatura ideal se é um supermercado que armazena de forma correta não pega luz o ovo fica perfeito de um ano pro outro se você já comprou um chocolate tava todo esbranquiçado depois você pode saber que foi mal armazenado às vezes não é o chocolate que tá ruim né? as pessoas pensam que tá estragado ele foi mal armazenado casquinha que ficou muito branca é casquinha ou que foi guardada na geladeira e aí ficou em contato com a umidade da geladeira e também com aquela luz que tem na geladeira ou é casquinha que foi armazenada de forma errada né? em local úmido com luz forte pegando nas cascas aí mancha mesmo Marara a Rachel a Tânia a Aline perguntaram o que tu aconselha guardar na caixa de papelão ou isopor? isopor eu acho sabe por que? eu tenho a sensação sim não tem nenhuma vazia ali pode me alcançar ela cheia mesmo que eu mostro aqui a caixa que eu guardei as minhas cascas que eu te mostro pra vocês mas olha só a caixa de papelão eu tenho a sensação que ela é o que mais aquece o papelão aquece ó eu guardei nesse tipo de caixa que a gente tem a gente trabalha com essas caixas aqui ó ó essas aqui grandonas ó agora ela tá cheia de colagem caixas organizadoras é nesse tipo de caixa aqui que eu armazenei e as casquinhas duraram de um ano pro outro perfeitas bem embaladas da forma correta não é de qualquer jeito não é fazer amontoar os ovos em pilhas infinitas não é isso tá? tem que ter jeito mas essas caixas aqui foi pra mim foi perfeito tá? porque a caixa de papelão eu tenho a sensação que ela esquenta porque será que as pessoas sempre colocam né um cachorrinho um gatinho quando né são novinho uns bichinhos coloca tudo no papelão papelão aquece eu acho aquece traz aquele aquecimento então eu acho que o papelão tem que ser a última opção tá? a Silvana perguntou qual o melhor chocolate pra fazer ovos que tu aconselha eu gosto muito desse daqui os da Harold Melkin da Harold tá? esse branco aqui ele é assim ó delícia 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 depois cical que a gente usa bastante aqui no ateliê também depois desses aqui cical que mais Mavalério também a cobertura daí se você for usar coberturas fracionadas Mavalério todas essas três marcas eu gosto tanto dos chocolates nobres quanto das coberturas fracionadas deles tá? tem outras tem uma marca que eu ainda não consegui experimentar que todo mundo fala muito bem que é Genuine Genuine eu não sei se fala assim tá? todo mundo diz que é top das galáxias também essa marca de chocolate nunca comprei nunca encontrei na minha região aqui na nossa região por isso que eu nunca experimentei mas essas aqui eu já usei milhares de vezes super dá certo tem lá vou trazer pra ti eu acho esse Genuine é o que mais tem lá é? eu gosto de experimentar Norcal Norcal também é boa já usamos aqui no ateliê Norcal também não tinha esquecido na Norcal muito boa também que é da Puratus né? é que é da Puratus ao meio amargo é bom bem bom é ó Genuine é maravilhosa sempre já falaram ó já saiu as defensoras da Genuine aqui a Lânia perguntou se pode armazenar bem e colocar dentro do armário pode pode não vai tá abafado esse armário não vai tá com outras coisas que vão tá soltando o cheiro tem que cuidar disso cuidar disso porque eu armazenei as nossas casquinhas a gente tinha feito sabor morango também dos chocolates da Master Martini lembra? maravilhoso de laranja lembra aqueles chocolates da Master Martini Dani? ah é cheirosos cheirosos né? aí o que que eu notei quando eu abri aquela caixa depois de um ano sobressaiu o cheiro dos ovos de morango ali dentro então ó empregnou o cheiro claro um ano também né gente não dá pra esperar outra coisa mas quero dizer que ó como pega chocolate né? como pega chocolate como pega cheiro? a Terezinha perguntou do confeiteiro se tu já usou se é bom confeiteiro sim já usamos também mas a gente prefere os outros né a gente prefere esse aqui esse esse cal os outros a gente prefere esses outros o ovo marinilde tá perguntando do ovo recheado se ele deve ir pra geladeira o ovo recheado o trufado ela quer dizer não não precisa depende do que vai ser o recheio tem gente que tá fazendo agora aqueles recheios de ninho com geléia de morango tem que ir pra geladeira um ovo desse tá? onde botou fruta no meio eu acho que tem que ir pra geladeira tá? mas daí o cliente sabe que esse tipo de ovo é um ovo de colher que vai pra geladeira né? que ninguém quer comer a geléia quente né? o papel chumbo só por fora da casca ou envolve toda pra armazenar Rafa toda deixa eu temos papel chumbo aí? tá na gavetinha na frente ali embala meio pouquinho aqui eu vou embalar um aqui vou embalar embalar um dourado porque o nosso curso é ouro puro né gente? a gente só quer saber do dourado agora o que que a gente tem aí de casca? tem uma casca grande? essa aí? aqui a gente tem uma casca aqui ó o cheiro deixa eu ver essa daqui bom também a Vani pergunta se tu já testou a cobertura da Norcal já testei boa também já testei mas eu falei ó minhas top 3 são essas outras que eu disse tá? as primeiras que eu falei são as nossas top 3 aqui as outras eu já usei em algum momento mas já não sei mais como é que tá a Aline tá perguntando se dá pra colocar quantas cascas uma em cima da outra aí depende Aline depende se vai ser casca de 350 250 100 500 vai depender e a validade depois de prontas a gente deixou um ano a gente deixou um ano as cascas tá? mas não vamos jogar validade aí pra vamos jogar uma validade aí pra um mês dois meses tá? vamos jogar nessa validade aí tá? nós não somos as marcas lá que metem um monte de coisa nos chocolates nós fizemos chocolates artesanais né? então não podemos a gente faz isso tudo pra ter testes validados pra passar pra vocês dentro do nosso treinamento tá? mas não quer dizer que a validade de chocolate foi de um ano do nosso chocolate gente por favor ai ai vão falar lá a Mahara diz que a validade é uma vida né? ó deixa eu passar pra cá e pra cá deixa eu embalar aqui uma casca de ovo aqui eu tô com papel chumbo dourado ó aí tal ela tá falando do seu recheio de chars não também não tem necessidade de ir pra gelogueira não não tem necessidade tá? tem bastante deixa eu filmar aqui pra ir tem bastante coisa eu vou embalar essa daqui tá? isso tem bastante coisa bastante açúcar naquele recheio né? show show supondo que a casca tenha 260 gramas pra colocar 5 em cima da outra pode colocar pode colocar tranquilo cuidado só pra tá bem embalado bem enroladinho no papel chumbo não fique economizando no papel chumbo tá? bem embaladinho tem que tá todas as frestinhas da casca cobertas aqui eu exagerei tá? quanto mais embalado mais bem embalado estiver melhor tá? aqui ó eu gosto de passar a mão assim ó aqui eu posso passar a mão não vai pegar minha digital na embalagem ó embalei bem encosto bem deu ó bem embalado por dentro e por fora é assim que você vai armazenar as casquinhas tá? a Rafa tinha perguntado ó dos dois lados bem embalados isso aqui ó tá protegido ó como é que é? validade da não pra vida ô gente essa casca dourada ficou muito linda faça um print aí é verdade dá umas fotos depois com essa casca dourada assando pode derreter em banho maria pode pode derreter em banho maria sim vou fazer outra casca aqui e vou fechar pro derreter a duas de pode sim tá? dúvidas gente agora é a oportunidade depois não tem mais como tirar dúvidas o foco vai ser em responder as nossas alunas e alunos lá dentro do nosso método passo de ouro que já tem gente colocando em prática e agora eles precisam focar em dominar as técnicas pra arrebentar nas vendas a gente precisa tá dando uma atenção especial lembrando que o nosso curso completo tá com desconto incrível tá? é um treinamento que poderia custar aí mais de 600 reais e tá por apenas 12 vezes de 19 reais com 19 centavos com uma parcela de 19 reais com 19 centavos você consegue entrar cair pra dentro do nosso treinamento hoje mesmo e começar a colocar tudo em prática que você vai aprender lá tá? se você quiser comprar a vista fica 197 reais 197 reais tá? vou embalar outro aqui tamires fala tamires fez as frutas dela hoje só que na hora de desenformar ficar no mesmo tempo o que pode ter acontecido vamos lá o que o chocolate ela usou? não falou o chocolate então preciso saber se foi chocolate nobre tu pode ter erro pode ter errado na temperagem tá? é isso se é cobertura fracionada ou é chocolate nobre e tu fez toda a temperagem corretamente com certeza é o tempo de cristalização tu tem que dar uma olhadinha como é que tá a potência da tua geladeira tua geladeira tá na potência alta na potência forte tem que cuidar isso também né? porque a gente deixa a nossa geladeira o ano inteiro naquela potência amena né? que é pra não deixar muito dura a nossa manteiga que é pra não congelar a nossa água que tá lá dentro e aí a gente esquece que em época de páscoa a gente tem que botar essa geladeira pra trabalhar em potência máxima pra facilitar a nossa produção né? pode ser isso tá? fracionado então pode ser isso não ficou tempo suficiente pra cristalização ou como é que tá a limpeza dessas tuas forminhas é forminha nova? como é que tá a limpeza dessa forminha? a Marlene tá perguntando depois de colocar o recheio fechar a embalagem é igual das cascas? fala de novo depois de colocar o recheio e fechar a embalagem é a mesma das cascas? não essa embalagem é só pra armazenar isso aqui é pra armazenar não, mas olha só se ela vai fazer um ovo e aí esse ovo é aquele recheadão tá? e aí tu quer né? aqui não casou agora porque eu fiz um de cada cor você vai fechar você vai embalar assim no papel chumbo tá? o único ovo se você mora num local que não é muito quente que não tem necessidade de tá botando no papel chumbo na hora que vai montar e entregar pro cliente é os ovos de colher mas se você tá fazendo ah Mahara eu vou fazer a produção das casquinhas eu já quero deixar prontas as minhas casquinhas então você vai todinhas você vai fazer isso aqui todos, 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 todos todos, todos branco, vermelho qualquer cor de ovo tá? ovo red velvet cascas crocantes todos os ovos você vai fazer casquinha meio amarga você vai branca vai embalar no papel chumbo assim bem embaladinho e vai armazenar do jeito correto chegou o dia das montagens Mahara amanhã é o dia que os meus clientes vêm buscar hoje de noite eu vou começar a montagem né? dos meus ovos de colher aí você vai lá na sua caixa que tá armazenada as casquinhas vai desembalar tirar o papel chumbo deles vai colocar lá na embalagem bonitinha que ele vai ser entregue tá? a gente tem até um recebido maravilhoso das sulformas depois a gente vai montar aquelas caixinhas eu também vou nos meus stories mostrar pra galera as embalagens isso e aí você vai colocar nas embalagens as suas casquinhas de ovos tá? até indico demais as embalagens das sulformas quem tá procurando embalagens pra ovos de páscoa comprem das sulformas tá gente? depois eu vou ver com eles que eles queriam fazer um cupom de desconto pra mim passar pras alunas também tá? depois vocês me cobrem isso que eu vou botar nos meus stories e lá nos nossos grupos de whatsapp também não a gente tem que abrir e montar as caixinhas dos ovos a Paula tá perguntando sobre o chá de cravejado colocar em papel chumbo também? veja bem presta atenção o chá de cravejado você vai vender ele com recheio ou sem recheio? ah o cliente quer só a casca assim porque o cravejado o que que eu indico? que você não faça ele antes aquele tipo de ovo aquela parte ali de montagem ali de botar colar pedacinho por pedacinho do charge é um processo que você faz um dia antes da entrega daquele tipo de ovo pro cliente não é o ovo que você faz todo ele depois embala em papel chumbo ele todo cravejado aqui com charge e aí o ovo fica lá um mês o charge aberto entende? não dá pra fazer assim aqueles ovos cravejados principalmente com charge com kitkat são ovos que você deixa pra fazer um dia antes porque senão murcha muito né? perde aquele aquele gostinho de bombom que acabou de ser partido sabe? aí não dá pra fazer assim certo? mas por exemplo montou o cravejado quer entregar pro cliente aquele tipo de ovo é o ovo que tem que ir numa embalagem transparente a beleza dele tá em aparecer aquela casca tá? então eu sugiro aquelas embalagens onde o ovo fica em pezinho e você coloca aquela embalagem transparente por cima a gente até tinha aquelas folhas transparentes grandes né? tem aqui? foi ou não? é tem na gavetona? na gavetona peraí gente foi só ativa os comentários aqui ativa os comentários do estadeiro tá já voltam bem na frente da gaveta aqui? tá vou mostrar só um exemplo aqui tem outra casca mel de 350? pode embalar não é de 350 vou embalar ela aqui pra gente fazer um exemplo aqui tá deixa eu abrir os comentários do instagram pessoal coitado não tá podendo falar nada tão de castigo se contortem a Priscila tá perguntando o chocolate calegô que já chegou a usar calegô gente posso ser muito sincera com vocês eu nunca usei porque quando eu fiz a minha produção de ovos lá atrás quando eu vendia os meus ovos primeiro eu não tinha condições de comprar aquele chocolate tá é mais caro não tinha condição nenhuma dois eu comecei com cobertura fracionada porque é a época de páscoa na minha região é quente tá então eu não usei depois claro depois dando os cursos a gente compra comprei pra experimentar é surreal o sabor tá gente é maravilhoso é incrível uma delícia mas as nossas marcas que nem rara o de cical que eu acho que é até a mesma fábrica que faz calegô faz cical também não perdem nada em sabor né garoto também não perde nada em sabor então são né só quer comprar compra quem compra calegô na verdade tá comprando o que a marca significa o que a marca representa tá que é não deixa de ser uma marca que as pessoas gostam de ostentar né a Vani quer saber se pode congelar as cascas não Vani pra que tu vai congelar o freezer tem tanta umidade quanto a geladeira esquecem isso esquecem a geladeira na pasta por favor nós só vamos lembrar da geladeira em caso de trufa que vai um recheio que tem frutas um ovo de colher que precisa tá na geladeira tá esquecem aí a geladeira pra armazenar a Mônica por que acontece do chocolate ficar fosco depois de moldado não é que eu quase fiz um furinho na minha casa a bolha de ar as vezes ó que a gente não bate a forminha do chocolate ó depois a bolha de ar aqui ó ela vira um buraquinho aqui ó na casquinha tá tem que cuidar isso na hora que a gente bota o chocolate na forminha dá aquela batidinha uma coisa importante né gente mas que ninguém fala né deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês aqui a embalagem que eu considero é ideal pra ovos cravejados mas que vocês vão achar bonito até pro tipo de ovo que vai ficar agora o que acontece quando a Mônica pintando do chocolate ficar fosco depois de moldado as vezes é a maneira que você mexeu o seu chocolate esperou muito tempo pra colocar na forminha ele começa a ressecar sabe perdeu o time do brilho aquela hora quando ele tá bem derretido e ele tá bem brilhante tá aí você as vezes perde aquele time ali daquele brilho que tá bem derretido e aí tá atrapalhado fazendo muita coisa ao mesmo tempo e aí deixa o chocolate dar uma secada e coloca já ele mais pastoso pra cima pra dentro da forminha as vezes você tira ele antes da geladeira e aí fica forçando a forminha pra desenformar também deixa marcado e fosco ali a casquinha tá e claro tem algumas marcas de chocolate que tem um brilho maior do que outras tá eu tava procurando se a gente tinha isso aqui dourado mas eu acho que a gente não tem não sei só se for a pesquisa é vou ter que usar esse aqui só pra demonstrar então é não ficou bem agora tô vendo isso aqui não tá bem dourado não isso aqui tá mais pra amarelo dúvidas 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 vamos lá gente o que que conselha pra pôr no cardápio de recheio quantos sabores cardápio depende da tua região o que que a tua região gosta de consumir isso é uma coisa que vocês tem que começar a prestar atenção né se a gente quer trabalhar com um tal sabor né ai não é esse aqui tá fechado valeu disse que ia aprender colomba pascal acho que colomba pascal tem dentro do nosso treinamento e é um excelente produto pra você ter no seu cardápio porque dá aquela sensação de quem ama o panetone continuar podendo tá naquela fase gostosa de comer panetone porque a colomba pascal não deixa de ser um tipo de panetone só que um formato diferente você pode colocar coisas diferentes tá pode a Sara perguntando se tem a opção de embalar em papel seda o papel seda não dá pra abrir ela é um saco a gente ia chocar eu vou cortar não é bem esse papel que a gente queria não né esse aqui não é celofane acho que a gente tem mas a gente tem colorido é porque na verdade eu queria falar pra elas da casca cravejada entendeu que é legal é aqui não é nem pra mostrar outro tipo de coisa Mari Nilce posso colocar chocolate ainda quentinho nas formas pode cobertura fracionada tá falando acho que é né Rosinete tem algum chocolate que tenha mais brilho tem depende depende tem tem marcas é que aqui todos os nossos tem brilho né Melri tem mas a Valeria tem bastante brilho também que as vezes é um chocolate mais fácil das pessoas encontrar os da Harold também tem Harold eu acho que é até o mais fácil acho que isso aqui vai ficar uma gambiarra feia como embalar o ovo de colher o ovo de colher a mesma coisa aqui eu vou dar só um exemplo tá gente eu quero mostrar o ovo eu quero mostrar o ovo ó eu acho lindo gente eu não sei você mas eu acho chique embalagem transparente eu tô fazendo aqui de né 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 Duvidas? é uma rara se eu for vender trufas recheadas por quanto eu posso vender não isso aí é só dentro do nosso curso completo precificação né tudo sobre precificação que preço vender trufa que preço vender ovo isso aí não tem como a gente falar numa live tá em qual parte da geladeira colocar os ovos para cristalizar e a parte que você tiver espaço quanto mais próximo do e do freezer eu considero melhor e a catia catia lida você embalou separado depois juntos não vi essa parte eu embalei separados e depois eu juntei e na embalagem transparente você não usa o suporte de ovo é opcional acho que aquela suporte do ovo é opcional é que eles param em pézinho né fica mais legal para fazer uma foto já estou fazendo todo uma com troço aqui a hora para mostrar uma coisinha mas pegar uma adesivinha aqui o pessoal está gostando bastante da hora eu gosto de detalhe tá gente eu sempre acho que detalhe ganha o cliente tá vou cortar aqui ó ó ó assim ó dá para vender assim eu fiz aqui correndo tá gente dá para fazer melhor tá essa embalagem aqui nem é o telefone é uma que eu peguei aqui só para mostrar para vocês tá então ó dá para fazer assim ó fica fica bonito também ó para criança mesmo como chama atenção a embalagem tradicional para criança né criança gosta de ver o acordo papel chumbo e aqui na verdade que eu queria trazer para vocês é para mostrar que dá para que eu acho mais bonito assim ó com esse tipo de celofone transparente para embalar os ovos cravejados eu acho que fica incrível assim o ovo cravejado embalaria assim tá e aí a fitinho ia colocar de acordo com a cor né que ia predominar no meu ovo ou de acordo com a minha logomarca com a minha personalidade como profissional tá aqui eu coloquei uma cenourinha mas também tem aqui coelhinhos coloridos poderia ser qualquer outra coisa que eu coloquei uma adesivinha aqui de feliz páscoa ó que você consegue encontrar em lojas de embalagem ó gostaram são ideias tá gente aqui foi só uma ideia que eu dei para vocês aqui de de ovo tá a Marlene ainda ficou na dúvida se tivesse recheio seria igual a essa embalagem gente se fosse tivesse recheio na casca quando tu fala recheio eu penso que é um ovo trufado não ovo de colher tá então eu embalaria assim também eu embalei as duas partes separadamente depois eu juntei elas tá a Dani tá perguntando se para cristalizar os ovos pode ser no freezer para cristalizar pode pode ser no freezer mas o freezer também tem bastante umidade então tem que tem que pensar bem né porque o que que acontece ele tem mais umidade ainda tem mais gelo lá né e aí a chance de você esquecer uma casquinha é grande e aí no freezer vai trazer um efeito pior ainda que na geladeira que o freezer é mais rápido o freezer não precisa ficar 15 minutos lá dentro é cinco minutos sete minutos cristaliza mas e aí se você esquece passa lá 20 25 minutos Deus já vai ficar suando depois tá tem que se lembrar que é jogo rápido mas por isso que o mais indicado é a geladeira geladeira é o a primeira escolha a catia neira tá perguntando se ainda dá tempo de comprar e participar do sorteio dá sim todo mundo que comprar o nosso treinamento método páscoa de ouro até as 19 horas de amanhã sexta-feira vai estar automaticamente concorrendo ao sorteio da nossa caixa surpresa que vai ter vários prêmios prêmios cadê vai ter dentro da caixa surpresa vai ter panelinha multiuso espátula termômetro formas para ovos e trufas corante próprio para chocolate manga de confeitar bico 1m da Wilton e bico perlé que é os bicos mais utilizados papel chumbo embalagem sacola personalizada de páscoa e uma panela da Nelfla ó para você fazer os seus recheios para os ovos de colher tá tudo isso vai estar dentro da caixa surpresa onde é que é uma caixa que a gente vai sortear para todas as alunas que entrarem para essa turma de 2023 até as 19 horas de amanhã quem comprar no boleto amanhã e fizer o pagamento do boleto como o boleto demora para compensar o pagamento aí é só mandar o comprovante de pagamento para o jogador ou outra ou para aquela pessoa que tu comprou ali que nem tem gente que vai comprar através da minha bio do Instagram manda um comprovante ali pelo direct quem vai comprar pelo meu canal no YouTube através do link depois tenta procurar manda tenta mandar a chamar no ou nos comentários ou me segue lá no meu perfil de Instagram para mandar o comprovante tá no Instagram é oficial Mahara Bortolotti 1 a Tânia que tá fazendo o teste lá tá assistindo a live e produzindo colocando em prática a casca dela branca tá suando deixa tá ela desinformou tá durinha tudo conseguiu chegou na cristalização é deixa deixa ela deixa ela quietinha porque a sensação que a gente tem quando a gente tira a o chocolate da geladeira a primeira impressão que a gente tem é que não deu certo a minha temperagem não deu certo o meu derretimento deixa secar deixa por horas secar que você vai ver que vai ficar vai literalmente secar a casquinha e aí você vai conseguir manusear ela ficar toda hora colocando o dedo para ver se tá boa é a pior coisa que tem além de você ficar marcando a sua casca você tá transferindo toda hora o calor da a sua mão para o chocolate a Jussane tá perguntando se dentro do curso tem explicando assim para quem nunca fez tem 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 o nosso treinamento é para quem já tá produzindo ovos de pasto e quer incrementar o seu cardápio quer aprender novas tendências e técnicas né quer aprender novos sabores de recheio decorações tá é a pessoa que tá mais com dificuldade na criatividade tá quanto para pessoa que tá começando do absoluto zero não sabe nem derreter um chocolate eu ensino de forma detalhada até uma criança de cinco anos se olhar a aula e colocar em prática como ensino consegue minha filha minha filha faz casquinha de chocolate perfeita já já sabe tudo que tem que fazer todo passo a passo é uma criança de quantos então cada pessoa consegue fazer sim tá e aí a tânia ela respondeu tá durinha saiu direitinho então deixa secar deixa 4 5 horas aí esquece essa casquinha não mexe nela deixar um local arejado aí pegando um arzinho daqui a pouco ela vai começar a secar e tu vai ver que vai poder encostar nela. Ah, Erika, é obrigatório usar luvas? Pra casca de chocolate eu acho essencial. Por quê? Porque senão fica passando as nossas digitais pra casca. A luva, ela não deixa ficar passando marca pra casquinha do ovo, tá? Eu acho importante. Estou perguntando das forminhas que tem na loja. Aqui tem, ó. Aqui a gente tem forminha, ó, de 350. 250. É as forminhas que eu mais indico, tá? Essas lisas, é as que vocês mais vão utilizar, tamanho de ovo de colher também que vocês mais vão utilizar. Claro, né, Mahara, aqui tem uma clientela fiel que gosta muito, já comprou ovos. Aí vale a pena investir na casca de 500 gramas, que é aquela casca grandona também, tá? Todas as forminhas, ó, são da BWB. Tem aquelas, são aquelas três partes, né? Ó, tem o silicone por dentro, ó, que faz total diferença, facilita a produção dos ovos de páscoa, ó. Ela vem com silicone. Dentro dela tem uma marcação onde indica até onde você deve colocar o chocolate. Todas as forminhas, panelinha derretedeira, espátula, tudo tem na nossa loja online, tá? Aí é só entrar ali no site da nossa loja e fazer as suas compras online, que você vai receber tudo direitinho, bem pacotadinho na sua casa, bonitinho, tá? A gente tem os corantes também, né? Pra chocolate. Tem os corantes lá pra chocolate. Tem tudo. A única coisa que não vai ter na loja são as embalagens, né? É, igual pra nós. Tá, daí a gente vai... As embalagens eu vou passar depois o link da Sul Formas com desconto pra vocês adquirirem as embalagens, as forminhas. Meu, abre a caixa pra nós e monta uma pra nós, que daí dá tempo de eu mostrar. A Maria Hélida. É certo deixar o ovo secar na própria forma? Não, é errado. Ele não vai secar. Ele tava na geladeira, essa embalagem. Então, ela pega a umidade. Tem que tirar da forminha, só deixar o tempo só de cristalizar. A forminha começa a ficar meio branquinha, esbranquiçada, aí a gente sabe que já cristalizou. Dani, coloca ali nos comentários do Instagram que o pessoal tá perguntando o site da nossa loja. Valor dos ovos é lá dentro do curso completo, tá? Lá dentro do curso completo tem um módulo completo só sobre precificação. Onde tem aula ensinando a precificação, tem as planilhas que fazem o cálculo sozinha de quanto você pode, precisa cobrar no seu ovo. Então, tem tudo explicadinho lá. Também tem os PDFs da precificação lá dentro do nosso treinamento. Então, nossas alunas estão bem tranquilas fazendo os testes com os chocolates, dominando as técnicas porque elas sabem que elas não vão passar perrengue pra colocar preço. Tá tudo lá dentro do nosso curso completo. Entrem pro curso, gente, tá? Incrível, completo. Tem certificado depois após a conclusão do nosso treinamento. Tem o acompanhamento lá que é a área de membros onde a gente tá dando suporte o dia inteiro pras nossas alunas e alunos. Então, não perde tempo. Parcela de R$19,19. Você consegue comprar no cartão de crédito, tá? Tem também no boleto, tem no Pix. E você ainda que entrar pra essa turma até as 19 horas de manhã concorre ao sorteio de uma caixa surpresa cheia de prêmios pra facilitar a tua produção de ovos de Pásco. Tá? Não tem desculpa. Se você... Ai, Mahara, mas eu tô sem grana. Então, você não pode deixar de entrar dentro do nosso curso que ele é perfeito justamente pra quem tá apertado de dinheiro porque a época da Páscoa é uma das mais lucrativas do ano. Então, é a oportunidade de tu levantar uma grana boa porque se tem uma coisa que a gente vai estourar de vender esse ano vai ser ovos de Páscoa. Eu acho que vai ser uma das Páscoas mais lucrativas aí que já tivemos nos últimos anos. Deixa eu ver aqui. O valor do curso. O curso tá doze vezes de dezenove com dezenove no cartão de crédito ou à vista cento e noventa e sete reais. Tá? O curso é só de ovos? Não. O curso tem tudo sobre chocolates que é o foco do curso. É os chocolates. Decorações de ovos de colher. Derretimento desse chocolate. Como é que eu derreto chocolate me amaro? Como é que eu derreto chocolate branco? como é que eu derreto? Os tipos de temperagem, temperagem por adição, temperagem na pedra de granito. Tem tudo lá dentro. E tem também os nossos bônus. Tem caseirinhos. Tem aluna minha que fez 14 mil reais vendendo os nossos caseirinhos. E dá pra vender caseirinho na época da Páscoa. É só personalizar o caseirinho pra época da Páscoa. Tem também, além do módulo de precificação, tem de marketing ensinando sobre vendas. Tem bolo decorado lá dentro de Páscoa pra você ter uma opção aí de decoração de bolo também pra oferecer pro teu cliente porque nem só de chocolate se vive na Páscoa. As pessoas gostam de consumir outras coisas também. Então não é o curso que tem só chocolate só ovos de Páscoa. Tem os coelhinhos, barras recheadas, tem aula de cupcakes cakes de Páscoa. Tem várias coisas lá. Eu ensino a minha massa amanteigada red velvet. A minha massa amanteigada de chocolate também pra gente utilizar. Tem o meu brownie lá dentro. Tem ovo brownie. Então, quando eu falo que é um curso completo, que é um método completo pra você vender muito nessa Páscoa, a gente abraça todas essas opções pra você não precisar dizer não pra nenhum cliente esse ano. Tá? Então não tem desculpa. Qual o nome desse plástico que tem valor? Esse aqui, gente, é um saquinho, mas quando você for comprar, compra o papel celofone transparente, que é muito mais bonito que esse aqui. O papel celofone transparente, ele tem um brilhinho. Ele tem um... Ele reflete de forma diferente. Esse aqui é um simplesinho, um saquinho que eu peguei aqui só pra mostrar pra vocês, tá? A Rita tá com dúvida na quantidade de colocar na forminha que vem a marcação na forma, né? Então é só colocar na marcação que vem a forminha. Esse curso deste ano ainda vamos fazer com acesso vitalício. Fizemos com acesso vitalício. O do ano que vem não vai ser, tá? Então, ó, aproveitem mais um motivo pra não perder de jeito nenhum a oportunidade de adquirir esse curso porque você consegue utilizar ele o ano que vem também, tá? Mas ano que vem não vai ser vitalício. Só pra essa turma de 2023 que vai ser vitalício ainda, tá? Aqui, ó, aqui a Dani pegou uns pequenininhos. Tá aqui as grandes antes de achar a minha. Ó, que tampa aqui na minha cara. É, repara. Ó, aqui dentro, não sei se dá pra ver, ó, tá vendo ali que tem uma linha ali dentro, ó? Ó, ó. Dá pra ver. Tem direitinho. Tem uma linha ali dentro. Essa linha é a marcação. Aí você coloca o chocolate só até aquela marcação. Coloca, dá umas batidinhas que esse chocolate vai assentar ali dentro, vai ficar retinho, plano, você vai ver se colocou já a quantidade certa, tá? Então, não tem erro. Ah, Mahara, mas a minha forminha não é essas daí de três partes, tá? De três repartições. É aquelas forminhas de antigamente que não tinha silicone, não tinha nada. Aí você vai ter que colocar chocolate nela, virar ela de ponta cabeça pra escorrer o excesso, levar pra cristalizar, trazer de novo, banhar de novo, dar mais um banho de chocolate, virar novamente pra tirar o excesso. E aí quando você der o segundo banho, você tira uma casquinha só pra ver se ela já ficou na espessura que você quer. Nem muito fina, nem muito grossa, tá? A Eliane tá perguntando das trufas, se são rendáveis na Páscoa. São, claro. Trufa é rendável o ano inteiro, né? O ano inteiro. Trufa vende o ano inteiro. Não tem? Trufa é um mimo, um presente que as pessoas dão em qualquer data comemorativa, em todas as ocasiões. Aí ela quer saber assim, como a quantidade do recheio pra cada casquinha. Depende. Depende que você quer um ovo mais recheado, mas geralmente a gente coloca ali bem recheadão, pra quando a pessoa cortar esse ovo não ter nenhum espaço sem recheio ali dentro, tá? Aí vai depender do tamanho da casquinha. Se tu vai usar uma casquinha de 100 gramas, 200 gramas, 350 gramas, 500 gramas, aí vai depender. Eu postei hoje um vídeo que mostra na recheira. Tá. Lá no feed do Instagram tem um vídeo hoje, foi postado sobre isso, recheando uma casquinha. E dentro do curso tem vários, 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 vários. Tá? Batei de refraga aqui. Uhum. Agora volto. A gente já vai encerrar. Deixa eu só mostrar a embalagem que a Mel tá montando. Essas daqui, ó. A embalagem da Sulformas. Travou em marco do YouTube. É, a bateria. Olha que bonitinha. Olha como eles capricharam, gente. Tá clean, olha. Só uma listinha dourada. Olha que perfeita que tá. Essa daqui é pro trio de ovinhos. Linda também. Olha essa rosinha também. Ai, tá um mimo, né? Essa branca tá um mimo. Depois eu vou disponibilizar o link com desconto que eles falaram pra mim lá no... O YouTube tá travado. Tá de novo? Não. Tá liberado pra outra. Tá acabado por causa da bateria. Agora já voltou o normal. Já voltou já. Ó. O trio. Tem uma marrom bem bonita. Tá? Olha que bonitinha. E essa daqui agora, ó. Que a Mel montou agora, ó. Tem provas grandes. Tá bom, Mel. Pode deixar. Daí é marrom. Daí é marrom, tá. Aí tem pros grandes também. Ó. Qual a validade das cuspinhas recheadas? Depende do recheio. Mas geralmente uma semana elas... Elas duram. Vai depender... Ai, não consegui colocar, ó. Mas olha. Rosinha pra ovos maiores. Olha que lindinha, gente. Muito delicadinha. Depoimento da Elaine. Ela vende trufas o ano inteiro. Em qualquer data. Viu, gente? Trufa vende o ano todo. Chocolate vende o ano todo. O pessoal fica agarrado às vezes que só... Né, Clínica? Tem que ser só um tipo de coisa. Mas dá pra vender outras coisas também. Tá? Depois eu libero o cupom com desconto dessas folhinhas pra vocês. Pode falar que elas curtiram aí na live. Ah, é. Curte a live, gente. Deixa um joinha na live aí. Isso aí vai... A nossa live a gente vai deixar ela salva aí pro pessoal. Tá? Tem gente que não conseguiu tá aqui pra ver... Tirar as últimas dúvidas. Mas depois, às vezes, a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa também. Ela consegue tirar essa dúvida. Tá bom? Eu acho que é isso, então. Consegui, eu acho, que tirar as últimas dúvidas. aqui, ó. E as maiorzinhas vieram nesse tom, olha. Ai, linda. Chique, é. Mas só com essa tirinha dourada, eu amei. Combinou com o nosso... Nosso método Páscoa de Ouro, essas embalagens das sulformas. É verdade. Hã? Linda, linda, linda. Olha que chique. Eu gosto. Gosto de marrom também. Marrom sempre vai combinar com a Páscoa, né? Também é com essas cores, né? Tá linda. Consegui colocar, mas daí ela não... Aqui, porra. Não presta mal. É, ó. Como é que ficou? Essa rosinha tá um mimo também. Olha. Básicas e lindas, né? É aquele... Né? Aquela expressão que menos é mais, né? Olha que linda. Rita, tá perguntando o link de compra do curso. Link de compra do curso. Quem está dentro dos grupos de WhatsApp pode pegar o link de compra agora que quando a nossa live terminar o administrador vai liberar o link de compra novamente. Vai lá, corre, clica no link e ele vai liberar. Quem tá caindo de paraquedas aqui na nossa live e não participou do evento e quer comprar o nosso curso, o nosso treinamento Método Páscoa de Ouro, tem um vídeo no meu YouTube que é um vídeo, o vídeo que eu coloquei ontem. Você vai lá no vídeo que eu coloquei ontem falando sobre o Método Páscoa de Ouro, clica lá e faz a sua inscrição. Você vai estar concorrendo ao sorteio da nossa caixa surpresa, tá? Onde vai ter todos os prêmios que eu falei hoje. Quem tá na bio do meu Instagram, na bio do meu Instagram tem o link também do curso completo. Aí é só clicar lá, Método Páscoa de Ouro e fazer a inscrição. Aproveitem, gente, esse curso tá incrível, incrível. Ah, tá. Mas tô falando que essa embalagem marrom fica bonito com o ovo cravejado. Ah, aquele ovo, é verdade. Mas o ovo cravejado aí tem que ficar ele só uma casca. Só a casca. Ah, vou vender o ovo cravejado só de uma parte, só a casca. Fica lindo mesmo também deitado ali. Eu acho que é isso, né, gente? Olha o detalhe lindinho. Linda, né? Linda, linda. Tamo fazendo a montagem aqui. Já agradeço a Sulformas também por mandar aqui as forminhas pra mim mostrar pras alunas. Vou liberar o link deles lá dentro do curso completo que daí minhas alunas não passam o fogo pra ficar catando o link na internet, né? Minhas alunas não passam o fogo. Tem tudo lá dentro do curso. Aqui é marrom. Show. Olha aqui, eu vou ser com o seu ovo. Linda, né, gente? Básica e linda. Gostei demais. Gostei. Então é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi a última oportunidade pra tirar dúvidas sobre o evento, tá? Eu vou deixar essa live salva enquanto a gente ficar com as inscrições pro nosso método Páscoa de Ouro aberta porque as inscrições elas vão encerrar, tá? A gente não sabe que dia vai encerrar, mas vai encerrar. A gente vai fechar essa primeira turma. Então, cai pra dentro. O curso tá incrível, completo, tem muitas aulas, todo método em passo a passo, abordando cada parte do processo de forma organizada lá dentro pra você não se perder, pra você conseguir colocar em prática. olhar e já colocar em prática e já ver os seus primeiros resultados. Ó, Melren, quer ficar me mostrando a embalagem de ovo de passo? Isso aqui pra ovo maior, ó. Cheia de pinguinhos aqui dourados. Ai, gente. Tão lindas. Não tá. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Um beijo pra Elisa que tá no YouTube? No Instagram? Ela tá acompanhando. Tá aqui. Beijo. Boa tarde pra ti, boa tarde pro pai, boa tarde pra Bibi, boa tarde pra vocês todos. Fiquem com Deus e esse vai ser um ano pra lucrar muito com a venda de ovos de Páscoa. Espero você lá dentro do meu treinamento pra te dar todo o suporte, te orientar e te ajudar lá na nossa área de membros, tá bom? Espero todos vocês lá. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só fechar o X aqui, né? Isso.